Fala aí galera, Firmezes, tá começando mais um vídeo pra vocês aqui neste canal. Molecado, é o seguinte, hoje eu estou aqui na Rua do Grau. Mano, chamei as molecada aqui, trouxe a minha bike, o Alisson, dá um salve aí, filho. E aí, salve aí. Gustaveira, meu primo aí pra quem não sabe, bom demais. E molecada, é o seguinte, hoje a gente veio aqui na Rua do Grau, vamos mandar aqueles Grau maluco, xaviano, e vai ser o que rapaziada? Cinco modos pra você empinar de bike. Lembrando que tem várias partes que eu vou fazer nesse vídeo, se eu não me engano, essa é a terceira parte, fechou? Então vai acompanhando aí que está saindo o videozão pancada de grau pra vocês. Olha lá, já está fazendo doidice, vai. Quem é que te ensinou a andar de costas? Meu pai. É, né? Tem nem vergonha na cara. Então rapaziada, vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, fechou? Então vai ser o quê? Cinco modos pra você empinar de bicicleta. Primeiro modo, então, vai ser o quê, mano? O quebrão, o famoso quebrão aí, que a molecada vem assim, ó, puf. Manda aquele grau malado, xaviano. Então é isso daí, vem acompanhando com nós. Roda aí o grau famoso quebrão. Tamo junto? Olha lá, o primeiro tipo de grau é o quebrão. Toma. Toma, bro. Então, ó, ele vai mandar mais uma vez o quebrão, mano. O quebrão não dá mais, não dá menos, que é você vir em linha reta e dá aquela quebrada de asa, ó. Toma. Nervosa. Chambrando tudo. Aí, ó. Tomou. Ele é de chava. Vai, manda, quebrão. Tomou. Olha, esse dominou, hein? Toma. Três anos, seis centenas. Olha, curador. Aí, ó. Esse daí é o segundo modo pra você empinar de bike. Grau de pé. Chambra. Aí, ó. Tamo nos preparativos aqui pra arrancar a roda. Que vai ser o que agora? Grau sem a roda. Esse aí vai ser o terceiro modo pra você pegar e empinar uma bike. O bom de prisíria, mano, é esse daí, ó. Soltou ali e já tira a roda. Agora, ó, isso aqui. É porco. Aí, precisa de chave e tal. Isso é foda. Vai lá, hein? E agora? Zerinho, zerinho. Zerinho. Eu não filmei isso, véi. A marcha encavalou. E agora? Quebrou. E aí, Gustavo? Quebrou, parque. Quebrou, mano. E agora? Não. Não quebrou nada, não. Quebrou nada, não. Ô, mas que levou um tombinho e foi, hein, mano? Imagina se minha perda não conseguiu. Mano, eu não gravei, véi. Você passou por trás de mim e a hora que... Ainda bem que não foi, não. Caramba. É que a marcha coisou, mano. Encavalou, encavalou. Mas acho que não tem nada, não, véi. Tá deles. Apaziada, vocês acompanharam aí, mano. Esse daí foi o terceiro motivo aí, terceiro modo pra você empinar uma bike. Véi, acabou dando um pouquinho de ruim aqui. Mas faz parte. Você empinar e não cair, mano. É foda. É difícil, é difícil. Então, ó, vamos lá pro quarto modo pra você empinar uma bike. Tamo aqui com a minha bike. Mano, vocês viram no vídeo passado que... É a minha parceira? Tá me tirando? É a minha parceira. Ó, estragou o meu freio, mano. Fui dar um grau, apertei muito forte o freio. E olha só aqui, não é mentira. Tá vendo, ó? Nossa, quebrou? Quebrou, mano. Quebrou bem aqui, ó. Quebrou o cabo de aço. Tá vendo aqui, ó? Rebentou, rebentando mesmo o cabo de aço. Então, o quarto modo aí vai ser literalmente sem freio. Então, vai, Alisson. Mete marcha aí. É, o cê é o... Posição, ó, como é que é, ó, cobaia do vídeo. Não, vem pra cá, vem pra cá. Uma marcha boa, né? Não, escolhe uma marcha aí. Todas é boas. Sem freio, mano. Ó, grau sem freio. Fácil, simples e já era. É isso aí, ó. Vai lá, ó. Mais uma vez, ó. Sem freio, mano. Sabe o outro dá pra mandar? Hã? Não, esse daí eu já fiz o outro vídeo. Já, né? Já. Vai, sem freio, ó. Sem freio nenhum, mano. Só no equilíbrio. Dá pra mandar um grauzinho, mas é foda, mas dá, né? Dá medo, parceiro. Você pega uma velocidade... É, não pode deixar a bike embalar, mano. Tem que deixar a bike sempre meio que abaixada. Se ela vir mesmo pro grau, fi... Já era. Deixando a dois. Acho que você vai, né? Então vai. Chama. Oi, vai lá pro meio do mar. Vai, mais uma. Mais uma aí só pra... Fechar e a gente ir pra quinto. Vamos zera aí, então. Mais um, Gaíque. Mais um. Aí, ó. Já era. Vamos pro quinto, então. O quinto é sem banco. Então, mano. É sem freio e sem banco. Lembrando aí que... A única bike que sai o banco é a minha. E ela também tá sem freio. Então vai ter que dominar agora, velho. Ancar o cabo de aço da minha e colocar na sua? Então. Mas a sua é pequena, né? Não dá certo, Caí. Tá moscando. Só tá muito aqui da noite. Aí, ó. Rapaziada. Acabei de tirar o meu banco. Nossa, tinha uma sacolinha aqui de quando eu andava de bike. Pra guardar o celular quando pegava a chuva. Deixa meu pininho de caveira aí, ladrão. Ladrão, safado. Então, ó. O grau maluco, sem freio e sem banco. É só isso daí, mais ou menos, ó. É o grau maluco. Vai lá. Manda mais uma. Manda mandando. Ó. Tô com o banco aqui. Vem pra cá, mano. Ó, vai. Tô trocando demais. Hum, Caí aqui, vai. Caí aqui, mano. Ó, grau sem freio e sem banco. Esse é o famoso grau maluco. Né não, Gustavo? É esse daí, né? Manda um lá, então. Será que tem como dar pra ter quebrar com ele lá? Claro. Seguinte, então, rapaziada. Esse daí foi o último modo empinando sem o banco. Olha só. Ó, coloca o banco aí de novo. E é isso daí, mano. Se você gostou, deixa o likeão aí pra fortalecer o canal. Fechou. E é isso daí. Vou nessa. Bike zona monstro. Olha que da hora, mano. Minha capinha é verde. E a bike também é verde. Já era naquele modelo, família. Fui.